Desarranjos internos do joelho Boa tarde, meus amigos. Hoje falaremos de desarranjos internos do joelho. Os desarranjos internos do joelho são lesões intraarticulares ligamentares que acometem o joelho das pessoas, dos homens, principalmente dos homens, duas vezes mais do que as mulheres, porque os homens praticam esporte. E é muito comum em atletas, principalmente jogadores de futebol. Existem quatro ligamentos, quatro pilares nos joelhos humanos. O ligamento lateral, o ligamento medial, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Então a ruptura de um desses pilares provoca dor e instabilidade articular do joelho. O diagnóstico é feito através da ressonância nuclear magnética e da ultrassonografia musculoesquelética. E o seu tratamento é essencialmente cirúrgico, mas pode ser conservador quando a rotura é parcial, com exercício de fisioterapia e fortalecimento quadricipital, antiinflamatórios e analgésicos. As cirurgias consistem na sutura do ligamento imediata ou no implante ligamentar com enxerto de tendão patelar, usando-se parafusos de interferência. Muito obrigado a todos. Esse é o tratamento para as lesões ligamentares do joelho. Obrigado. 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 Obrigado.